E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E um vídeo de regras muito especial é do Mar de Mentiras, do Vinícius Albo e do Bruno Zinec, com as artes de Leopoldo Anjo, da Cordilheira Games. E se tu tá assistindo esse vídeo no lançamento, em 8 de setembro, exatamente hoje começou o financiamento coletivo desse jogo. Então aqui embaixo na descrição tu acha o link pro Catarse pra tu lá acompanhar essa campanha e se quiser apoiar o jogo aí, que é muito divertido. O Tomás da Cordilheira nos mandou esse protótipo, é um protótipo já com a arte final do jogo, mas a qualidade não, é um protótipo feito em casa. A Cordilheira tem, né, como sua meta, prioridade, sempre entregar algo premium. Então esse jogo vai vir com uma caixa, mais ou menos assim, tamanho do cartógrafos, vai ter bercinho pras cartas, as cartas de alta qualidade e tokens de alta qualidade. Bom, e o que é o jogo, pessoal? O jogo é um divertido part game, onde nós somos o quê? Membros de uma tripulação que o capitão acabou de sumir. E agora, a partir da nossa lábia, contando grandes feitos, boatos, balelas, segredos da nossa ali, companheiros ou não, né, de tripulação, nós vamos tentar ganhar a confiança. E o primeiro a ganhar a confiança de 15 membros da tripulação é o vencedor. Já joguei o jogo duas vezes, vou deixar aqui o linkzinho pros gameplays, digo pra vocês assim, ó, dêem uma olhada lá pra vocês sentirem a dinâmica do jogo. Por quê? O jogo, ele propõe o storytelling, a contação de histórias. Tu não é obrigado a contar a história, mas isso traz uma diversão a mais pra mesa, tu tá muita risada e normalmente as histórias vão se conectando e tu vai dando muita risada ao longo do jogo. Então, vamos conferir as regras, se quiser confere também os gameplays pra vocês poderem dar uma olhada. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer o mar de mentiras. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos conhecer aqui as regras do mar de mentiras, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui o componente e a gente vai fazendo o setup junto. Primeiro aqui nós temos os personagens, nesse protótipo vieram seis, mas no financiamento pode liberar até 12 personagens. Essa aqui é uma carta de resumo que cada jogador pode receber e essa aqui são as cartas de história que formam o baralho de história. Então, e aqui a carta de conversa e os tokens de tripulação. Primeira coisa que a gente vai fazer é, tu vai embaralhar essas cartas, depois que embaralhar, tu vai pegar uma delas sem revelar e vai tirar ela de jogo. Então, essa carta que vai tirar do jogo vai ser o quê? Tu vai ter uma dúvida de quantas cartas. Por quê? Existem quatro tipos de cartas aqui que eu já vou falar e dez de cada, ou seja, tem uma delas que tem só nove. Feito isso, tu vai descartar cinco cartas e vai formar pilha de descarte por tipo de carta. Então, vou descartar uma, que caiu uma balela. Agora saiu aqui, peguei duas juntas. Outra balela eu já vou colocar junto, tu vai fazer uma pilha pra cada. Nós temos aqui um segredo sinistro, que já são três. Aqui, um boato cabuloso, quatro. E a quinta carta é um grande feito. Acabou que saiu pelo menos uma de cada nesse caso, mas não necessariamente. Tu vai descartar as cinco de cima e vai formar as pilhas conforme os tipos que saíram. Se não tivesse saído um grande feito, tivesse saído outro boato, eu botaria aqui e ficaria aqui. Mas deixa o espaço para as quatro pilhas de descarte. Feito isso, os jogadores vão escolher os seus personagens. Tu pode distribuir aleatoriamente ou tu pode fazer o quê? Tu pode fazer que eles escolham. Então, aqui vamos simular uma partida para quatro jogadores. O primeiro jogador vai pegar a Lara, a Fanfarrona. Vamos pegar aqui também o nosso papagaio. Vamos pegar aqui também o alquimista. E vamos pegar aqui a aventureira, sendo quatro jogadores. Os que não forem utilizados, pode retirar para a caixa. Algumas coisas sobre os personagens bem importantes é que as ações dos personagens aparecem aqui na carta. Então, cada personagem, as ações para as cartas de grande feito, boato cabuloso e segredo sinistro depende do personagem, como vocês podem ver na carta de cada um. E também esse ícone que tem em cima é a dificuldade do personagem, que pode ter uma, duas ou três espadinhas. Uma espada é o mais fácil, três é o mais difícil. Nos primeiros jogos, se indica jogar sempre com um personagem de uma ou duas espadas nas primeiras partidas. Em partida de três jogadores, também, não é recomendado usar três personagens. A caveira, o quartel mestre e a sereia, que não estão nessa versão aqui, mas não se recomenda numa partida de três jogadores usar eles. O manual sugere que o último jogador seja aquele que venceu a última partida. Caso não aconteça, é só definir aleatoriamente quem vai ser os jogadores. Tu vai deixar o estoque de tripulação aqui, tu vai distribuir três tripulantes para cada jogador. Nós temos aqui essas fichas menores que eu estou pegando, elas valem cada uma um tripulante e as fichas maiores que tem ali do lado, elas representam cinco tripulantes. Então tem as fichas de um e essa maiorzinha aqui, que é a de cinco. O primeiro jogador vai pegar um de seus tripulantes e vai colocar na carta de conversa. Ou seja, o primeiro começa com dois e os outros começam com três tripulantes. Essa aqui é a carta de conversa, onde vai estar a tripulação. Como eu já botei uma aqui, deixa logo abaixo desse baralho de histórias. E por fim, pessoal, para terminar o nosso setup, tu vai distribuir uma carta a cada jogador. Então esse jogador recebe uma, esse jogador aqui vai receber uma, esse jogador aqui vai receber uma e deixar escondida, e esse jogador aqui também vai receber uma e deixar escondidas suas cartas. Cada jogador com uma carta aqui de história. Feito isso, estamos prontos aí para começar o jogo. Como eu falei na introdução, pessoal, qual é a ideia do jogo? É se tornar o novo capitão. Para isso tem que ter apoio da tripulação. Aquele jogador que conseguir 15 apoios, ou seja, 15 membros da tripulação apoiando ele primeiro, é o vencedor da partida. Ou seja, quem conseguir acumular 15 tokens, primeiro é o vencedor. Como é que funciona a rodada do jogador? É muito simples. O jogador vai comprar uma carta que ele tem aqui, vai botar na sua mão, ele vai escolher uma delas para baixar e vai declarar aquela carta. Isso chama ação dele é contar histórias. Tu não precisa contar uma história no jogo, mas é legal contar a história para deixar o jogo mais divertido. Eu recomendo olhar o gameplay para ver como fica legal contando a história. Feito nisso, vai ter um momento em que os jogadores vão poder contestar ou não, e o jogador revela a carta se ele for contestado ou outro jogador revela. Acontece as resoluções e passa para o próximo jogador e assim por diante. Então agora eu vou explicar direitinho como é que é essa fase de contar histórias. Bom, como eu falei, existem quatro tipos de cartas. O grande feito, o boato cabuloso, o segredo sinistro e a balela. Essas três aqui, elas te dão o quê? Te dão um efeito de acordo com a tua carta de personagem, como eu mencionou anteriormente. A balela, quando tu baixa ela, tu é obrigado a mentir. Tu não pode declarar uma balela. Tu tem que mentir nesse caso aqui se tu baixar uma carta de balela da tua mão. Então vamos supor que esse jogador aqui, ele comprou uma carta, ele tem duas cartas na mão, tem uma balela e um segredo sinistro, ele vai escolher uma das duas e vai baixar aqui na frente, vai contar a sua história e vai declarar o que ele fizer. E aí tem duas coisas, tu pode estar mentindo ou falando a verdade. Então vamos dizer o seguinte, que ele contou um segredo sinistro. Então ele conta um segredo sinistro. O que vai acontecer? Os jogadores vão ter um tempo para contestar ele ou não. Se algum dos jogadores quiser contestar ele, vira a carta e se resolve. Mas vamos ver primeiro o caso em que ele não é contestado. Nenhum dos jogadores quis contestar, aceitaram a história dele. O que ele faz? Ele vira a carta. Se ele falou a verdade, ou seja, ele declarou um segredo sinistro e tinha um segredo sinistro, ele vai botar um token de tripulação aqui na carta de conversa e vai realizar a ação da sua carta. Então no caso, o segredo sinistro dele, ele ganha um, ou seja, quando fala ganha um, pessoal, tu pega lá do estoque e puxa para si aqui o tokenzinho. Outro pirata descarta a sua carta e compra uma balela do descarte, ou seja, ele ataca um jogador. Sempre que uma ação dizer roubar ou outro jogador, tu tem que declarar o teu alvo. Então nesse caso, a farrona teria que ter contado o segredo sinistro sobre alguém, por exemplo, sobre o papagaio. E aí o papagaio faz a ação que diz. Então tem que cuidar disso. Porém, pode acontecer dele ter mentido. Ele falou que era um segredo sinistro, mas ele revela e é uma balela. Ou é um boato cabuloso, ou é um grande feito. Quando acontece isso, ao invés de tu botar um token aqui no conversa, tu vai pegar todos os piratas do conversa e vai vir aqui para ti, para o teu apoio. Uma coisa bem importante sobre o conversa, o máximo de piratas que pode ter aqui são cinco piratas no conversa, não mais que isso. Se tiver cinco piratas no conversa, tu simplesmente não adiciona. Depois que tu revelou a carta, a mentira, tu pegou, tu vai executar a ação daquela carta que tu declarou, não da carta que tu revelou. Então, se eu declarei um segredo sinistro, não importa se eu baixei o babalela, um boato cabuloso ou um grande feito, eu vou fazer a ação do segredo sinistro. E a mesma coisa para as outras. Se eu baixei um grande feito e não era um grande feito, eu vou fazer a ação do grande feito. Então, tu sempre faz a ação da carta que tu declara, certo? Claro, quando tu está falando a verdade, combinou, então tu vai fazer isso aí. Então, isso é quando não te contestam. Ou seja, não te contestam. Se tu falou a verdade, tu bota um token aqui e faz a ação da carta declarada. Se tu falou uma mentira, tu pega todos os tokens do conversa, puxa para ti e faz a ação da carta declarada. Agora, quando te contestam, pode acontecer duas coisas. Vamos dizer que esse jogador declarou um segredo sinistro e um outro jogador quis contestar. Uma coisa, se dois jogadores quiserem contestar, aquele que falou antes, vira. O jogador que contestou, vamos dizer aqui que é nosso amigo papagaio, vai virar a carta. Uma coisa é bem importante, para contestar, tu é obrigado a ter pelo menos dois tripulantes no teu apoio aqui. Se não, tu não pode. Isso é bem importante. Mas se tu tiver menos dois, tu pode ser contestado. Tu não pode contestar. Por quê? Se tu contestou uma verdade, o que vai acontecer? O jogador contestado, ele vai roubar dois tripulantes teu. Vai pegar para ele dois tripulantes. E depois vai fazer a ação normalmente da sua carta. Então, ele declarou um segredo sinistro, foi contestado, ele vai roubar dois e ainda vai fazer a ação da carta que ele declarou, no caso, combinou, porque não é verdade. Agora, se contestam ele, certo? E ele estava mentindo, por exemplo, ele declarou um segredo sinistro e não era uma carta de segredo sinistro, era uma balela ou um boato cabuloso, o jogador que contestou, vamos dizer que foi nosso amigo papagaio, ele que rouba dois e o jogador perde o seu turno, ele não faz a ação da carta declarada. Então é isso, pessoal. Contestou uma verdade, quem contestou perde dois e o outro jogador ainda faz a sua ação. Contestou uma mentira, rouba dois e o jogador perde ali a sua rodada. Uma coisa bem importante, se tu contestar um jogador que tem menos de dois tripulantes, tu pega quantos necessários. Por exemplo, tu contestou certo aqui o papagaio, ele tinha só um, tu vai pegar só aquele um pra ti, então tu pega o máximo que tu pode. Mas pra contestar, tu tem que ter dois, porque se tu contestou errado, tu vai ter que dar dois tokens de tripulação pro adversário. Bom, pessoal, a carta aqui de exemplo também, de regras, ele traz pro jogador o nome das cartas, lembrando que cada uma faz, é bem interessante. E lembrando que os efeitos estão do personagem. Como eu falei, ganhar tu pega dali, roubar tu rouba de um jogador, ele tem que declarar qual é o jogador. E também tem a ação ali do segredo sinistro, elas estão bem escritas nas cartas de personagem e o manual também explica elas. E o jogo é isso, pessoal, tu vai fazendo isso rodada a rodada, no momento que alguém chegou em 15 tripulantes, é o vencedor. Esse é o mar de mentiras, um part game bem divertido, de regras bem simples. Espero que tenham gostado, até mais, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho